No Brasil também foi um dia de protestos contra o conflito. Cerca de 500 pessoas se reuniram na Avenida Paulista para pedir paz para os palestinos. Líderes religiosos e representantes de entidades civis árabes e da Palestina se reuniram no vão do MASP para pedir paz na faixa de Gaza. Eles levaram cartazes de protesto. Nós queremos dizer para os brasileiros, primeiro, que a situação hoje é insustentável, inaceitável. Primeiro, porque é um crime contra a humanidade que está sendo feito na Palestina. E nós que lutamos e repudiamos contra o holocausto, não podemos conceber que aconteça um holocausto em pleno século XXI. Lúbina e Baraja nasceram na Palestina e acompanham com aflição os ataques. A estudante perdeu um tio no primeiro dia de bombardeios. Minha avó falou que na frente dela ela vê pedras, porque está tudo destruído. E ela só consegue ouvir barulho de avião e bombas. É isso, essa é a realidade. Os manifestantes querem sensibilizar os brasileiros para a causa dos palestinos. O presidente Lula prometeu atender as solicitações humanitárias com o envio de medicamentos.